Eu tô sofrendo de amor, tô vivendo na rua Sem rumo nem pra onde ir Tô lá procura de alguém pra curar essa dor E um dia você me deixou, tô na frente do bar Pra tomar uma cerveja só pra relaxar Eu só quero que pague pelo sofrimento que me fez passar Tô de olho em tu, porque tu me traiu Tô numa recaída, aonde já se viu Eu não te fiz sofrer e agora vai pagar O preço que um dia você me fez chorar Tô de olho em tu, porque tu me traiu Tô numa recaída, aonde já se viu Eu não te fiz sofrer e agora vai pagar O preço que um dia você me fez chorar Eu tô sofrendo de amor, tô vivendo na rua Sem rumo nem pra onde ir Tô à procura de alguém pra curar essa dor E um dia você me deixou, tô na frente do bar Pra tomar uma cerveja só pra relaxar Eu só quero que pague pelo sofrimento que me fez passar Tô de olho em tu, porque tu me traiu Tô numa recaída, aonde já se viu Eu não te fiz sofrer e agora vai pagar O preço que um dia você me fez chorar Tô de olho em tu, porque tu me traiu Tô numa recaída, aonde já se viu Eu não te fiz sofrer e agora vai pagar O preço que um dia você me fez chorar E essa é do meu poeta Zé Malhada O rei da canetada Alô papai Jãozinho Galera de Ribeirópolis Tô numa de Sergipe Com quem você fica com esse cara Sei que muitos vão lhe perguntar Vão dizer que sou mais velho que você Tudo pra tentar nos separar Pois tem gente que sabe maldade Faz tudo pra não ter alguém feliz Mas até lá e essa ganagem Eles quebram a cara quando você diz Que sou eu quem te convida pra sair Sou eu quem te dá banho de açaí Sou eu quem realiza seus desejos Sou eu quem faz amor te dando beijo Sou eu quem te convida pra sair Sou eu quem te dá banho de açaí Sou eu quem realiza seus desejos Sou eu quem faz amor te dando beijo E essa é pra todos os paredões Que tocam o rei da senestra, cabral Chama aqui, cabral Por que você fica com esse cara? Sei que muitos vão lhe perguntar Vão dizer que sou mais velho que você Tudo pra tentar nos separar Pois tem gente que sabe maldade Faz tudo pra não ter alguém feliz Mas até lá e essa ganagem Eles quebram a cara quando você diz Que sou eu quem te convida pra sair Sou eu quem te dá banho de açaí Sou eu quem realiza seus desejos Sou eu quem faz amor te dando beijo Sou eu quem te convida pra sair Sou eu quem te dá banho de açaí Sou eu quem realiza seus desejos Sou eu quem faz amor te dando beijo E essa é uma homenagem ao eterno Carlos Alexandre E eu quero mandar um abraço especial ao seu filho Carlos Alexandre Júnior Chama aqui, cabral Sei, sei que você me marcou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver Vou te amar Foi bom te amar Foi bom ter você Comigo Dormindo junto a mim Falando coisas que eu gosto de ouvir Do jeito que você faz Eu sinto mais Eu sinto mais Eu sinto mais prazer Não dá pra esconder Que foi muito gostoso Eu sei Sei, sei que você me marcou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver Vou te amar Você tem que ir embora Não pode ficar Não pode ficar Pra sempre É pena ter que Gostaria que ficasse aqui Sei, sei que você me marcou Sei, sei que você me marcou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver Vou te amar Em nome de Neto Produções Você já não me ama Como me amava Meu toque Não deixa mais a sua pele arrepiada Raramente é quando a gente faz amor Eu sinto que você Eu sinto que você tá em outro mundo Olhos fechados e o gemido Quase mudo Quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente, fazendo amor com a gente Você não fala mais, meu corpo sente Raramente é quando a gente faz amor, eu sinto que você tá em outro mundo Olhos fechados e um gemido, quase mudo, quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente, eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente, fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente, eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente, fazendo amor com a gente Você não fala mais, meu corpo sente Eita coisa boa! Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai, pássaro ferido Você quer sumir de um mundo de dor, ter tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor, até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, vou com a solidão Eu vou sumir daqui Vou sumir daqui Tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, vou com a solidão Eu vou sumir daqui Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai, pássaro ferido Você quer sumir de um mundo de dor, ter tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor, até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, vou com a solidão Eu vou sumir daqui Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, vou com a solidão Eu vou sumir daqui E essa eu quero dedicar especial Pra minha esposa Luciane Miranda Ela é meu docinho de coco, é meu chuchuzinho Nela eu dou cheirinho no olho, massagem no pezinho Eu dou duro no trabalho, ralo mais de doze horas Pra dar a maquiagem, melriquei que ela gosta Eu pago, eu mimo, eu cuido do que é meu Ela é minha vida, meu presente de Deus Agrade sua mulher Agrade sua mulher De dia Que de noite vai ser só alegria Dá o que ela gosta Dá o que ela quer Aprende aí como se trata uma mulher Dá o que ela gosta Dá o que ela quer Dá o que ela quer Aprende aí como se trata uma mulher Ela é meu docinho de coco, é meu chuchuzinho Nela eu dou cheirinho no olho, massagem no pezinho Eu dou duro no trabalho, ralo mais de doze horas Pra dar a maquiagem, melriquei que ela gosta Eu pago, eu mimo, eu cuido do que é meu Ela é minha vida, meu presente de Deus Agrade sua mulher De dia Que de noite vai ser só alegria Agrade sua mulher De dia Que de noite vai ser só alegria Agrade sua mulher De dia Que de noite vai ser só alegria Agrade sua mulher De dia Que de noite vai ser só alegria Dá o que ela gosta, dá o que ela quer Aprende aí como se trata uma mulher Alô meu amigo Marcelo, Espacio Entretenimentos Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama teu perfume que ficou Talvez eu errei por te amar demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Que bate muito forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o teu perfume que ficou Talvez eu errei por te amar demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Sou sincera�� um tempo Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Que bate muito forte por você Por amor, sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Chama, aqui é Cabral O rei da seresta do Brasil Você foi minha primeira namorada Logo que te vi me apaixonei Coração batendo disparado Não quis pensar em nada e me entreguei O tempo passou E hoje aqui estou Sem o teu amor Com essa grande dor Quero te amar E me encontrar Vou te esperar No mesmo lugar Amor, 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 amor Telefona por favor Quero ouvir a sua voz Quero te falar de amor Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Quero te falar de amor Alô, Josafá, divulgações Alô, prenos CDs Você foi minha primeira namorada Logo que me apaixonei Logo que te vi me apaixonei O tempo passou O tempo passou E hoje aqui estou Sem o teu amor Com essa grande dor Quero te amar E me encontrar Vou te esperar No mesmo lugar No mesmo lugar Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a sua voz Quero te falar de amor Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a sua voz Quero te falar de amor Música Alô meu amigo Júnior Tapioca, alô meu parceiro Valmi Silva Sei que é errado ter um duplo relacionamento Mas o que era pra ser um esquema acabou virando sentimento Eu sou casado, isso dói na minha consciência É que eu amo a mulher de casa, mas da nega tenho dependência E bem que eu queria ficar só com uma, mas tô dividido entre amor e aventura Quando chego em casa eu tenho amor, mas é só a nega me chamar que eu vou É que a porra da nega faz tudo que eu quero A porra da nega me tira do sério A porra da nega faz igual a ninguém E o pior que eu amo minha mulher também A porra da nega faz tudo que eu quero A porra da nega me tira do sério A porra da nega faz igual a ninguém E o pior que eu amo minha mulher também É que uma completa o que a outra não tem E essa é mais um sucesso do meu amigo César Araújo O cara do Fizeiro Sei que é errado ter um duplo relacionamento Mas o que era pra ser um esquema acabou virando sentimento Eu sou casado Isso dói da minha consciência É que eu amo a mulher de casa Mas da nega tenho dependência E bem que eu queria ficar só com uma Mas tô dividido entre amor e aventura Quando eu chego em casa eu tenho amor Mas é só a nega me chamar que eu vou É que a porra da nega faz tudo que eu quero A porra da nega me tira do sério A porra da nega faz igual a ninguém E o pior que eu amo minha mulher também A porra da nega faz tudo que eu quero A porra da nega me tira do sério A porra da nega faz igual a ninguém E o pior que eu amo minha mulher também É que o ano completo que a outra não tem Em nome de Neto Produções 011-983-16-3825 011-983-16-3825 First up, letra da nega faz igual a ninguém E o pior que eu quero A porra da nega faz igual a ninguém Olha que o ano completo que eu moro E o pior que o ano tem E o pior que eu quero E o pior que eu quero Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizado Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Em nome de Neto Produções 011-983-16-3825 Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizado Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Chama que é Cabral O rei da seresta do Brasil Em nome de Neto Produções Alô meu amigo Lessa Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava a jogar, tava só o carro Quase o caminhão do lixo me levou Peguei o spray da mão do pichador E escrevi no muro E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu E vi uma estrela cair Fiz um pedido Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Que é pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Que é pra ver se eu fico bem Um coração de rapariga Que é pra fazer amor E não amar ninguém É pra fazer amor E não amar ninguém Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava a jogar, tava só o carro Quase o caminhão do lixo me levou Peguei o spray da mão do pichador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu E vi uma estrela cair Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Que é pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Que é pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor Sucesso do comandante, chega em avião Na pegada da seresta Chama aqui, cabrão Pois é, vacilei Agora virei ex Lascou, não tem solução Mulher enganada, vira o cão Eu traí, ela me largou Deu na minha cara, ainda me esculhambou E falou que eu ia pagar Agora tô rindo pra não chorar Ai, ai, como dói Ver minha boizinha beijando outro boy Ai, 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 como dói Ver minha boizinha beijando outro boy Ai, ai, como dói Ver minha boizinha beijando outro boy Ai, ai, dói demais Ver minha mulher com esse rapaz Pois é, vacilei, agora virei ex Lascou, não tem solução Mulher enganada, vira o cão Eu traí, ela me largou Deu na minha cara, ainda me esculhambou E falou que eu ia pagar E agora tô rindo pra não chorar Ai, ai, como dói Ver minha boizinha beijando outro boy Ai, ai, dói demais Ver minha mulher Ai, ai, como dói Ver minha boizinha beijando outro boy Ai, ai, dói demais Ver minha mulher com esse rapaz Alô, meu amigo Chibé Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que fiz nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta aqui Você fechou Ela chegou metendo fé Você sabe como é Acho que não, né? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Você sabe como é Acho que não, né? Acho que não, né? Acho que não é Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra falar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o pipete pra falar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Cê sabe como é, acho que não é Tá aí a diferença de menina pra mulher Cê sabe como é, acho que não é Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você deixou, ela chegou metendo pé Cê sabe como é, acho que não é Tá aí a diferença de menina pra mulher Cê sabe como é, acho que não é Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o pipete pra falar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o pipete pra falar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Cê sabe como é, acho que não é Tá aí a diferença de menina pra mulher Cê sabe como é, acho que não é Mas que estranho, essa notificação Dizendo eu te amo É uma surpresa, isso não é da sua natureza São citomas de carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na bala Por isso eu não quero te ver Nem por vídeo chamada Quer me amar, mas agora só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor Quer me amar, mas agora só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor Alô, ô 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 Causa da quarentena, que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei, olha o que você me fez Jogou meu coração na vala, por isso eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor Em nome de Neto Produções Zero, onze, nove, oito, três, dezesseis Trinta e oito, vinte e cinco E essa é do meu amigo Wagner Santos de Piripiri Me diga se você ainda quer o meu calor Espero um dia reconquistar o teu amor Me diga se um dia ainda tenho alguma chance Eu quero ser o seu namorado ou seu amante O teu orgulho tá destruindo tudo que existe em nós dois Cada minuto, cada segundo você deixa pra depois Eu quero é fazer o seu namorado ou seu amante Quero é fazer amor, eu quero é ser feliz Alivia minha dor, você é tudo o que eu quis Quero é fazer amor, eu quero é ser feliz Alivia minha dor, você é tudo o que eu quis Me diga se você ainda quer o meu calor Espero um dia reconquistar o teu amor Me diga se um dia ainda tenho alguma chance Eu quero ser o seu namorado ou seu amante O teu orgulho tá destruindo tudo que existe em nós dois Cada minuto, cada minuto, cada segundo, você deixa pra depois Quero é fazer amor, eu quero é ser feliz Alivia minha dor, você é tudo o que eu quis Quero é fazer amor, eu quero é ser feliz Alivia minha dor, você é tudo o que eu quis Xô! O teu orgulho tá destruindo tudo o que eu quis Você tá me perguntando o que foi que eu fiz com você Pra te deixar apaixonada de um jeito que só eu consegui fazer Mas esse era o meu segredo, eu não queria revelar Mas se perdido com essa vozinha eu não vou negar Foi minha labidinha amor Foi minha labidinha amor Quando eu passei na sua orelhinha você se arrepiou Foi minha labidinha amor Foi minha labidinha amor Quando eu passei na sua orelhinha você se arrepiou E se apaixonou Você tá me perguntando o que foi que eu fiz com você Pra te deixar apaixonada de um jeito que só eu consegui fazer Esse era o meu segredo, eu não queria revelar Mas se perdido com essa orelhinha você se arrepiou Foi minha labidinha amor Foi minha labidinha amor Quando eu passei na sua orelhinha você se arrepiou Foi minha labidinha amor Foi minha labidinha amor Quando eu passei na sua orelhinha você se arrepiou E se apaixonou E se apaixonou Alô meu amigo Jardel Transportes Em Pedro II Piauí Curtição, praia e mar Só me faz lembrar Dos nossos beijos entre os lençóis Saudade da Carol Se eu vou pro bar Se eu bego o escol Me faz lembrar a Carol A lua e o mar O pão do sol Saudade da Carol Oh Carol não deixa o nosso amor se acabar Volta pros meus braços Eu nasci pra te amar Oh Carol não deixa o nosso amor se acabar Volta pros meus braços Eu nasci pra te amar Curtição, praia e mar Só me faz lembrar Dos nossos beijos entre os lençóis Saudade da Carol Saudade da Carol Saudade da Carol Se eu vou pro bar Se eu bebo o escol Me faz lembrar a Carol A lua e o mar O pão do sol Saudade da Carol Oh Carol não deixa o nosso amor se acabar Oh Carol não deixa o nosso amor se acabar Volta pros meus braços Eu nasci pra te amar Alô meu amigo Joãozinho E a turma boa De Mombaça do Ceará Aquele abraço Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vai bater no coração E quando Ela bater Vai saber que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência A esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero A esperança dos bons ventos te soprar A esperança dos bons ventos te soprar A esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo Lembrar de mim e saber que ainda existo Eu sei E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.